E pra você que gosta de fazer vídeos e literatura, olha só, continua aberta as inscrições aqui da Biblioteca Municipal para o concurso aí de Booktube. Quem está aqui comigo é a Cíntia, bibliotecária, e vai falar pra gente mais uma vez sobre como vai funcionar este concurso. Cíntia, a etapa é até o dia 28, essa primeira etapa, quem pode estar fazendo? E qual que é o principal objetivo da biblioteca de estar promovendo essa ação? Então, foram prorrogadas do dia 20 até o dia 28 os envios desses vídeos de Booktuber. E o intuito é que, além de leitor, você possa conseguir expressar e convencer os outros a lerem aquele livro que você está lendo. Então, essa é a questão de cada vez que a biblioteca tem se modernizado mais, entrado mais no mundo dos jovens, porque é feito para os jovens de 14 a 29 anos, né, esse concurso. E a gente está junto com as novas tecnologias. Sim, até porque hoje as novas tecnologias estão aí, as redes sociais, e muitas vezes as pessoas estão deixando de ler. É sabido que o brasileiro não tem muito esse hábito da leitura. Então, com essa proposta aí do Booktuber, vocês estão incentivando os jovens a lerem mais, assimilando as redes sociais. Sim, até porque essa foi uma ideia do Conecta, que é a nossa ONG que a gente faz parte. E o Bill Gates diz isso, meus filhos terão computador sim, mas terão antes livros. Então, essa junção do livro, da educação, da cultura, da expressão com a modernidade. Porque hoje todo mundo ama ver vídeos do Youtube, ama estar no Facebook. Então, essa junção, ler e produzir. E como é que funciona a inscrição? As inscrições são feitas aqui na biblioteca. Os envios de vídeo são para o e-mail da biblioteca, que é bibliotecamunicipalptb.com E até o dia 28 você pode estar inscrevendo o seu vídeo. Qual que é o tempo máximo do vídeo? Até seis minutos de vídeo. O importante é iniciar o vídeo falando o seu nome completo, dizendo que você é de Ariquemes, fala o título do livro e o autor. Sim, lembrando que essa primeira etapa, quem ficar em primeiro lugar, segundo e terceiro lugar, vai ganhar premiação. E depois, se passar, vai estar participando aí da etapa nacional. Isso, é. Tem premiação em dinheiro para você que fizer o vídeo do seu livro favorito. 200 reais para o primeiro lugar, 100 para o segundo e 50 para o terceiro. O melhor de Ariquemes vai para a nacional e aí lá ele vai estar concorrendo a um tablet, um Kindle, que é um leitor de livros digitais, né? Ou então a 10 livros da editora Coerência, um kit. Ok, então, muito obrigada pela sua participação. Você que está nos acompanhando, não deixe então de fazer a sua inscrição. Pega o seu livro favorito, pega o seu celular, grava aí o seu vídeo, já manda aqui para o e-mail da biblioteca. Como a Cíntia falou, gente, além de você estar fazendo esse vídeo bem bacana, ter a oportunidade de participar da etapa nacional, você vai estar ganhando aí 200, 100 ou 50 reais. É uma ótima oportunidade, viu? Então não deixe de participar. Cíntia, mais uma vez, muito obrigada. Continuamos com a programação do Giro Cidade.